Olá pra você que acompanha a Record News, o Balanço Geral está começando. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Um eletricista foi baleado a queimar roupa no meio da festa de aniversário da mãe dele. A gente tem um vídeo? Olha, o Balanço Geral termina por aqui. Fique com Deus e acompanhe a programação da Record News. Tchau.